A posse canônica de Dom Manuel Delson aconteceu na manhã de sábado na Catedral de Nossa Senhora das Neves. A celebração foi exclusiva para membros da igreja. Participaram 30 bispos e assebispos de estados circunvizinhos e 100 padres da Arquidiocese Paraibana. Dom Manuel Delson foi nomeado como o sétimo assebispo metropolitano da Paraíba. Dos seis assebispos que antecederam, apenas dois estão vivos, Dom José Maria Pires e Dom Aldo Pagotto. Os dois estiveram presentes na celebração. Dom Delson estudou filosofia e o início da teologia no seminário São Francisco de Assis, em Nova Veneza, e concluiu os estudos teológicos do Instituto de Teologia da Universidade Católica de Salvador. Ele é mestre em Ciência da Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma e graduado em Letras pela Universidade Católica de Salvador. Dom Delson foi ordenado sacerdote em 1980, na Arquidiocese de Feira de Santana, onde também recebeu sua ordenação episcopal em 2006 para assumir a Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. Em 2011, foi eleito vice-presidente do Regional Nordeste II, sendo reeleito em 2014 para exercer o mandato até 2018. Por último, em 2012, foi nomeado bispo de Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande.